Chapéu Yoclin Essas marcas ainda vão me derrubar Levam pro poço ou pra outro patamar Mas enquanto isso Me sinto no air, tô de Nike, F-White A clean in my face, guarde E na minha face Chapéu Versace, sente o peso do hype Duplo Rolex no poço e muita vibe Me sinto no air, tô de Nike, F-White A clean in my face, guarde E na minha face Chapéu Versace, sente o peso do hype Duplo Rolex no poço e muita vibe Não tem nada melhor Sinta pra ouvir da viagem, agora eu vim sem dó Controlando essa vibe, já cuida de ó Gasta o meu cash à vontade Sabe que eu sou maquinista É o trem, não preciso de passagem Baby, pode ficar à vontade Sente o grave Tá comendo espaço te buscar Muita gripe, sou celebridade Fogo na praia É o Santi que vai comandar Agora eu tô micando alto Não ligo pra rei, tem que se foda esses otário Não pago meu salário Pode até tentar, mas eu tô sempre avançado Todos os cavalos pra você contar Dentro da minha garagem Muita vaiana tive que gastar Gasta o pneu da dupla Essa vida nada vai me levar Levo ela à vontade Se pai eu posso até me afogar Nesse mar de vaidade Grana, mulheres e luxo Onde é tudo isso pode acabar Para segundo minuto Posso voltar pro luxo e nunca mais me encontrar Mas enquanto isso Eu continuo a milhão Mas enquanto isso Com os meus pés no chão Com os meus pés no chão Me sinto no air Tô de Nike, off you white All clean in my face Card e E na minha face Chapeu versatis Sente o peso do hype Duplo Rolex no pool Sem muita vibe Me sinto no air Tô de Nike, off you white All clean in my face Card e E na minha face Chapeu versatis Sente o peso do hype Duplo Rolex no pé Tu sem muita vibe